Aqui no caso é o câmbio dele, olha só, de 5 marchas, aqui é a redução, né, só o motivo. O pedido aqui é a bruda, cara. Quase não bate nada, hein, galera. Silencioso, amigão. Cheirou o lezão esse daqui, galera, você liga só. Cheirou o lezão aqui de 60, né, ano 67. Meu pai tem esse caminhão aqui tem mais ou menos uns 5 anos, né. Ele era do meu irmão, ele parou de mexer com lenha, meu pai foi e comprou ele. Aí trabalhou ali só um pouquinho nele, né, e já deixou aqui encostado também. Ele já tá bem mais inteiro do que o outro lá, né, que é o fitão, amigão. Só que tá faltando algumas coisas pra fazer nele, né. Então o que vocês acham aí no canal? Eu vou colocar aqui alguns acessórios, quem sabe fazer até a funilaria dele depois, né. Deixei ele bem zero. Dá uma arqueadinha, como meu pai falou, que pode arquear à vontade, amigão. Colocar aquele diretão boiadeiro, né. É um projetinho que eu tava pensando aí pro canal, hein, galera. Fazer algo diferenciado, né, algo aí na vida real. Mas bem que poderia ser igual a ETS2, amigão. Só colocando oficina, colocar aqueles acessórios e sair equipadão, né. Em questão de ir de 10 minutos. Mas aqui é bem diferente, cara. Retrovisão aqui moderno, né, olha só. Amarrado ali com arame. Mas dá nada não. Então o que vocês acham aí, galera? Eu vou fazer aqui algum projeto legal nele, né. Aqui no canal. Poderia estar mexendo aqui nesse para-choque dele. Colocando mais baixo, né. Cerquear-se ele um pouco mais. Quem sabe futuramente trocar até essa carroceria dele também, né. Fazer um projetinho bacana, amigão. No caso ele já tem o motor 1113, que é o 352, né. Se eu não me engano. Caixa Cracker. Então quem sabe a gente não dá qualificadinha nele futuramente aí, hein. Aí no canal, justamente com vocês, né. Só ser que o rolézinho é bacana demais. Mas dá uma volta ali pra mim, amor. Coelho assim. Pode chegar um pouquinho mais pra trás. Tem uma frente lá também. Olha lá. Chegando mais velho. Chegando mais velho. Chegando mais velho. Vamos lá, Zéano. Você tá doido. Bora fazer ser asa, hein, galera. Puxar o que aí hoje? Melancia, Zéano? Não, o cachorro não tem a carga, né. Vamos lá. Amém. Direção hidráulica, pai? Não. Não, não. Espere um pouquinho, pai. Tem um problema aqui na caixa, galerinha. Deu uma gripada. Aí ficou preso aqui na terceira, amigão. É um imprevisto aqui na viagem. Tentar desgripar a caixa aqui pra gente seguir viagem aqui, amigão, por ser razão. Diga lá, Zeno. Primeira viagem e deu problema na caixa. Olha só, galera. Deu uma gripada ali dentro. Tem que desengatar na chave. Aí, ó. Agora foi. Aí ficou reto ali, coloca o câmbio de novo. E volta pro neutro. Parafusar de novo e já era. Aqui, no caso, é o câmbio dele. Olha só. Cinco marchas. Aqui é a redução, né? Só um motivo. Olha o volantão. Bora. Tá regulando o que aí? Acelerador? Acelerador. Ah, caixar dentro, Zeno. Ele tá doido, patrão. Pode ir. Acelerador. Põe a marcha no grupo. Você tá doido. Põe a marcha aí. Põe a marcha aí. Acho que tá meio zoada, galera. Ó o buraco. A porta abriu. Só puxar um além aqui agora, hein, galera Puxar a alenha ou verdura pra ser asa, amigão Puxar a verdura, hein Será que faz o horário, galera? Marque 160, olha só Bota pressão aí, você tá doido 3 mil giros pra cima, hein Marque 160, olha só Botação de churrasco aí, amigão Vai vendo Botação de churrasco aí, ó Bora pra motor 160, lindo, bora Bota pressão, hein Se tiver no zero, fica sem freio Tá quase cheio Tá no zero, né, pra pular Imagina esse que é meu carregado, com 20 metros de lenha, pesado Esse aí, churrasco, vai lá, macho Vai virar o chebinho aqui agora, hein, galera Tá aqui meia volta e voltar, né Tá pro lugar onde ele estava antes Só uma voltinha básica mesmo, hein Só pra recordar os tempos de lenha, né, amigão Aprendi a dirigir põe num desse aqui, galera Pensa na direção levinha, é essa aí, mano Vocês não tem ideia não, hein Aqui tem que botar a força com força Tá bom Será que vira? Você tá doido Aí bota botando, amigão O beijinho aqui é a brota, cara Quase não bate nada, hein, galera Silencioso, amigão O beijinho, amigão Não! Vamos lá! Vamos lá! Está aqui! É a redução em acidos, hein? Só que não faz muita diferença, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parava aqui no meio dessas leiras aqui de lenha, tá vendo? Carregado já era. Era trampo, viu? Isso há quase 15 anos atrás, né? Olha só, pegava essas leiras assim de lenha, ó. Era tudo manual, né? Tudo no braço. As leira aí, olha só. Fazendo mais ou menos 1,80m de altura aqui no caminhão, né? Ficava pesado, hein? Tecnologia avançada. Parece uma retrovisão aí moderna, galera. Estamos chegando aqui já na casa, hein? Onde vou estar deixando eu, né? Muito doido relembrar, cara. Os velhos tempos. Você tá doido? Segura, amigão. Nossa senhora. Bota uma marcha aí, motor. Bota uma marcha aí, motor. Só encosta ele aqui, hein, galera. Finalizar o vídeo, beleza? Finalizamos o contrato aqui, galera. Você tá doido? Pensa na aventura, hein? Aqui é a aventura, amigão. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse videozinho de hoje, né? Aqui no canal é um pouco diferente. Meio que um vlog aqui, né? No D60 do meu pai. E quem quiser mais vídeos, comece aqui. Deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever. Bora fazer parte da família. E quem quiser também, eu coloco aqui alguns acessórios nele, né? Mostro aí pra vocês em vídeos. Deixei nos comentários também. Tava pensando aqui a ele um pouco, né? Meu pai falou que era de boa. Então, quem sabe a gente não qualifique ele um pouco mais, né? Mostro aí pra vocês o passo a passo. Então, conto com o apoio de vocês aí no canal. E tamo junto, hein? Até o próximo vídeo, miguel. Um abraço.